Deus abençoe povo de Deus, aqui estamos mais uma vez, já pronto e preparado para aclamar a Deus juntamente com vocês. Hoje nós estamos completando 20 dias de oração e não se esqueça porque amanhã, amanhã no centro do Rio de Janeiro vai acontecer a entrega desta grande campanha e esta campanha que veio para ajudar milhares e milhares de vidas eu tenho visto agir de Deus, Deus ele tem operado na vida de muitas pessoas que tem queridos irmãos comparecido e que tem entrado nesta campanha, agora chegou a sua vez de fazer parte neste dia de hoje será que Deus vai me ouvir pastor? Ele já está te ouvindo, será que Deus vai me ver pastor? Ele já está te vendo Daniel colocou um propósito no coração de orar, Daniel colocou um propósito no coração de buscar a Deus e Daniel colocou um propósito de ser fiel a Deus diante dos decretos que haviam sido sanados pela época do governo, podemos dizer pelos seus magistrados que haviam dado a orde dizendo que ninguém poderia adorar a nenhum Deus a não ser pedir algo para diretamente ao rei Daniel quando ficou sabendo desses decretos, ele não abaixou a sua cabeça, ele não correu da batalha não, 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 ele enfrentou aquela batalha na oração entenda meu querido irmão, o diabo sempre vai querer utilizar um meio para tentar te parar para tentar te barrar, para tentar te fazer desistir mas o meu Deus já está com as mãos preparada para trazer milagres para a sua vida e para a vida da sua querida e amada família não se desespere, porque em cada oração existe um propósito e em cada propósito existe um milagre em cada milagre existe uma cura e é isso que Deus vai fazer na sua vida neste momento desperta a sua fé que eu quero orar por você eu já gostaria neste momento de aproveitar esta oportunidade e pedir para todos compartilhar enviar para o maior número de pessoas que você possa enviar neste momento para os seus amigos, para os seus colegas, para as pessoas que você conhece neste momento você pode meu querido irmão enviar para as pessoas que você conhece, que está doente, que está aflita que está necessitada, que está desesperada Deus é Deus para cumprir as suas promessas e fazer milagres acontecer vamos falar com Deus neste momento de oração você daí, eu daqui, juntinhos, estamos ainda aqui na África e nós vamos orar em favor da sua vida e Deus vai te visitar neste dia de hoje hoje é sábado ouvintes, hoje é sábado povo de Deus hoje é dia de muitas bênçãos na sua casa, no seu lar e também para a sua querida e amada família vamos, momento de oração, momento de falar com Deus nosso Pai maravilhoso, eterno, soberano Deus aqui estou mais uma vez meu Pai orando, clamando meu Deus com milhares e milhares de vida que estão aflitas meu Pai necessitando de um milagre que somente o Senhor é que pode meu Pai trazer a grande bênção trazer o grande milagre meu Deus para a vida daquele que clama para a vida daquele que pede para a vida daqueles que estão invocando o teu nome meu Pai meu Deus, a tua palavra é fiel e verdadeira quando diz chegai-vos a mim e eu também chegarei a vós meu Deus, amanhã será entrega desta grande campanha meu Pai e eu já posso contemplar meu Deus neste momento Senhor a tuas mãos estendidas o Deus que cura o Deus que restaura o Deus que liberta o Deus que opera prodígios e maravilhas vai operar na vida deste povo opera meu Deus agora neste momento Senhor em que nós estamos clamando a ti invocando meu Pai porque certo nós estamos que somente o Senhor é que pode trazer o milagre traz o milagre meu Deus agora para a vida deste povo meu Pai este povo meu Deus que está aflito Senhor desenganado pelos médicos clamando dentro de um hospital clamando dentro de um presídio clamando meu Pai em algum lugar neste mundo oh meu Deus os nossos irmãos lá no continente africano lá no continente europeu oh meu Deus no Brasil Senhor os nossos irmãos que estão oh meu Pai hospitalizado desenganado pelos médicos Senhor os médicos desenganou oh mas o Senhor não desengana meu Deus meu Deus é agora neste momento em que eu me coloco na tua presença Senhor é a tua palavra meu Pai que vai se cumprir na vida de milhares e milhares de vidas que estão de joelhos dobrados oh meu Deus é hoje o dia em que este povo meu Pai conhecerá o teu poder conhecerá a tua graça a tua unção meu Pai porque aqui estamos orando e clamando meu Pai por favor meu Deus neste momento atende a oração do aflito atende a oração do necessitado atende meu Deus a oração oh daqueles que estão Senhor dentro de um presídio dentro de um hospital meu Pai estão neste momento já preparado Senhor para viver o sobrenatural oh meu Deus aqui estamos entrando na tua presença Senhor e clamando a ti Senhor nós estamos neste dia livra meu Deus o teu povo guarda meu Deus o teu povo age meu Deus em prol do teu povo é o teu povo clamando é o teu povo pedindo Senhor eu oro meu Deus agora por vidas que estão doentes eu oro agora meu Pai por vidas que estão angustiada desesperada meu Pai não sabe mais o que fazer é agora meu Pai a hora do milagre é agora meu Deus a hora da cura é agora meu Pai a hora do grande livramento em que o Senhor preparou meu Pai para milhares e milhares de vidas livra meu Deus o jovem livra meu Deus os adolescentes Senhor oh Deus de poder vai repreendendo agora meu Pai as setas do diabo que foi enviada meu Pai para tirar a paz desta mulher as setas do diabo meu Pai que foi enviada para tirar a alegria desta mulher meu Deus ela te clama ela invoca meu Pai porque ela sabe meu Deus que diante dela o Senhor já está colocando uma porta aberta e ninguém pode fechar meu Deus e meu Pai entra Senhor em ação oh entra meu Deus neste momento e age de uma forma especial oh age meu Deus agora neste momento sem a o amigua oh o que o o Amém. 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 de atrapalhar, nada e ninguém Senhor, pode fazer esta pessoa desistir, confirma o teu milagre agora, e conceda a tua grande bênção, é o que eu te peço agora, e te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, amém e amém Senhor Jesus, glória a Deus, glória a Jesus, a esta oração queridos irmãos, dos 21 dias de Daniel, hoje completando 20 dias, que nós estamos em oração e em santo genjum a Deus, em seu favor, receba a graça de Deus, receba o milagre de Deus, eu via a nuvem da glória de Deus entrando na sua casa, entrando no seu lar, e fazendo uma grande mudança, ainda hoje, Deus vai honrar a sua fé, mas não se esqueça que amanhã, nós estamos aguardando por vocês, no horário das 7 da manhã, às 9 da manhã, às 11 da manhã, e no horário das 14 horas, no Rio de Janeiro, desperta a sua fé, e venha para ter um dia com Deus, e ser surpreendido pelas mãos de Deus, amanhã estarei de volta, você que não vai poder vir na igreja Deus e amor, você vai entregar esta campanha, amanhã juntamente comigo, na oração que eu irei fazer, Daniel orou 21 dias, Deus atendeu a oração de Daniel, Deus vai atender a sua oração, Deus vai atender o seu clamor, Deus vai mudar o seu cativeiro da noite para o dia, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe o seu lar, queridos irmãos, a qualquer momento eu retorno mais uma vez, orando por vocês, mas não se esqueçam, daqui a pouquinho, direto da África, nós estaremos levantando um grande clamor, apresentando a sua vida, na oração daqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará, meu Deus do céu, e muitos irmãos orando comigo, eu conheci um irmão aqui na África, que ele segue o canal, está orando também conosco, juntamente com a sua esposa, meu Deus, é muita gente orando, coloque aí, qual região que você está me acompanhando, coloque aí, que Deus abençoe a todos, se inscreve no canal, deixe o seu like, compartilhe com todos os teus amigos, e receba a bênção das mãos de Deus, nosso Pai!